Música Mais de 50 pessoas foram presas na operação Guardiãs da Eleição da Polícia Civil todas suspeitas de participação em vários tipos de crimes, alguns foragidos da justiça e de alta periculosidade Das 52 pessoas presas na operação, 3 são mulheres 5 detidos em flagrantes e os outros por envolvimento em crimes distintos Esses 16 que ficaram separados dos demais são todos homicidas e considerados extremamente perigosos Essa operação de hoje é uma operação com foco específico, ou seja, nós estamos atuando em cima dos homicidas, em cima dos latrocidas E os traficantes, essas pessoas são o que realmente incomodam a população A operação teve como objetivo tornar a cidade mais segura durante o período eleitoral Tirando de circulação indivíduos que ameaçam a segurança da população Participaram dos trabalhos policiais civis lotados nos 30 distritos integrados de polícia aqui da capital O nosso objetivo é esse, é que com o apoio dos seccionais os titulares tenham maior poder para operar nesse sentido Auxiliando-os e cumprindo os mandados que estiverem abertos A operação continua durante todo o mês de outubro e a expectativa é que mais foragidos da justiça sejam presos Vamos falar de eleições, hoje nós acompanhamos o dia de campanha do candidato ao governo Davi Almeida do PSB Todos os dias nós mostramos um aqui no Jornal em Tempo Davi Almeida do PSB na manhã de hoje fez caminhada no Jorge Teixeira, zona leste de Manaus Ele conversou com moradores e comerciantes da área Para ele a segurança na zona leste é uma das mais perigosas da capital E será uma das principais preocupações em seu governo, caso eleito O Amazonas tem como ter uma segurança de qualidade, nós precisamos aumentar o efetivo Nós vamos fazer concurso público para mais 5 mil novos policiais civis e militares Vamos investir em tecnologia e inteligência e vamos dar a sensação de segurança que a população tanto precisa Pela tarde o candidato cumpriu a agenda pessoal Vamos saber quais os principais compromissos dos candidatos ao governo para esse sábado Veja na agenda Lúcia Antoni do PC do B às 9h30 da manhã participa de carreata do aeroporto ao centro de Manaus Às 10h30, caminhada no centro Às 7h da noite, reunião na zona leste Wilson Lima do PSC, às 3h da tarde participa de adesivaço na zona leste Às 5h, grava programa eleitoral As assessorias de Berg da UGT do PSOL Sidney Cabral do PSTU Davi Almeida do PSB Omar Aziz do PSD E Amazonino Mendes do PDT Não enviaram as agendas dos candidatos até o fechamento desta edição Há pouco mais de uma semana das eleições A candidata a presidente Marina Silva do Rede Sustentabilidade Veio a Manaus, onde participou de várias reuniões É a segunda candidata a presidência a visitar o Amazonas Um grupo aguardava a candidata com bandeiras e música no aeroporto Marina Silva do Rede desembarcou em Manaus no começo da tarde desta sexta-feira Ao lado do candidato a vice-presidente Eduardo Jorge, do PV Ela parou para fazer fotos com eleitores e um grupo acompanhou a candidata até o carro Marina Silva seguiu para um almoço com apoiadores de campanha Durante a tarde visitou a unidade regional da Fundação Oswaldo Cruz Ela foi recebida pelo prefeito de Manaus e ex-senador Arthur Virgílio Neto Que rompeu com o Geraldo Alckmin, candidato do mesmo partido de Virgílio, o PSDB Ia votar em quem? Eu não vou votar em nada esquisito Nada que signifique nem o excuso nem o esquisito Eu vou votar na melhor candidata Uma pessoa digna, uma pessoa limpa, uma pessoa que tem uma boa orientação econômica Marina Silva e o prefeito reuniram com pesquisadores da Fiocruz por quase uma hora Ela conheceu os trabalhos desenvolvidos aqui na área da ciência e ensino Na saída, ela falou sobre a preocupação com a Amazônia e com projetos de sustentabilidade Aqui é um dos estados mais preservados da Amazônia E por isso nós temos aqui um compromisso de um plano de desenvolvimento sustentável para essa região Que seja capaz de combater desigualdades sociais Que nos ajude a ter uma infraestrutura para o desenvolvimento sustentável E que possibilite ordenamento territorial e fundiário Ela também falou sobre o asfaltamento da BR-319 Marina Silva é a segunda candidata à presidência a visitar Manaus nessa campanha eleitoral Além do Amazonas, ela passou por outros dois estados do norte do país Pará e Amapá A região norte tem sido a menos explorada pelos presidenciáveis Mesmo em reta final de campanha De Manaus, ela segue para São Paulo na madrugada deste sábado E amanhã o candidato à presidência, Fernando Haddad, do PT, também vai cumprir a agenda em Manaus O candidato desembarca aqui na capital às 10 horas da manhã Às 11, concede a entrevista coletiva na Praça da Polícia Onde também vai fazer um comício Em seguida ele participa de uma caminhada pelas ruas do centro Passando pelas avenidas 7 de setembro E Eduardo Ribeiro O Jornal em Tempo de hoje termina aqui Você também pode acompanhar o nosso conteúdo pelo Portal em Tempo E nas nossas redes sociais Amanhã tem Jornal em Tempo com a Marcia Lasmar Uma ótima noite para você e um bom final de semana A gente se vê na segunda, até lá Música 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 Legenda por Sônia Ruberti